Encontram-se na presidência do Senado Federal a senhora Augusta Brito de Paula, primeira suplente do senador Camilo Santana, da representação do Estado do Ceará, a senhora Ana Paula Dias Lobato Nova Alves, primeira suplente do senador Flávio Dino, da representação do Estado do Maranhão, o senhor Fernando Lopes de Farias, primeiro suplente do senador Renan Filho, da representação do Estado de Alagoas. Suas excelências foram convocadas em virtude de afastamento de seus titulares para a assunção de cargos de ministro de Estado. Foram encaminhados à mesa os originais dos diplomas, que serão publicados na forma regimental e os demais documentos exigidos por lei. A presidência pede que todos permaneçam em posição de respeito para que suas excelências prestem o seu compromisso. De acordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º do Regimento Interno, convido a senadora Augusta Brito a prestar o compromisso. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo conferiu, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Passo a chamada dos demais empoçandos, e ao serem chamados... Passo a chamada dos demais empoçandos, que ao serem chamados dirão, assim o prometo, Pelo estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato. Assim o prometo. Pelo estado de Alagoas, o senador Fernando Farias. Assim o prometo. Declaro empoçados no mandato de senadora da República, as nobres senhoras Augusta Brito e Ana Paula Lobato. E no mandato de senador da República, o nobre senhor Fernando Farias, que a partir deste momento, passam a participar dos trabalhos do Senado Federal. Obrigado.